Olá, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cavaleiro do Tempo. Hoje vou falar-vos sobre uma história de coragem. A coragem de agentes do Minho que ousaram defender os valores em que acreditavam. Independentemente da razão estar ou não do seu lado, as camponesas minhotas ousaram desafiar o poder. O vídeo de hoje é uma lembrança de quando se tentam mudar costumes por decreto, por vezes as consequências podem ser devastadoras. Em 1845, António Bernardo da Costa Cabral é o homem mais poderoso de Portugal, o protegido da rainha Dona Maria II. No meio da azáfama da implantação do liberalismo e do parlamentarismo em Portugal, Cabral revelara uma versátil habilidade política que o transportara ao lugar de chefe de um governo autocrático. Esse governo, à semelhança do que ocorria com as forças mais conservadoras da política portuguesa, defende a Carta Constitucional de 1826 otorgada pelo rei D. Pedro IV. De facto, apesar desse documento garantir liberdades e direitos inéditos ao povo português, ainda assim atribui aos monarcas um grande poder sobre o parlamento português e o poder judicial. Para além disso, a Carta, apesar de possibilitar a liberdade religiosa, estipula que a religião católica é a religião oficial do Estado. Este exemplo demonstra-nos a tentativa deste documento em estabelecer uma ponta entre as tradições do antigo regime e a nova ordem política liberal. Mas nem sempre fora assim. No início da sua atividade política, Costa Cabral, cuja ligação à maçonaria era pouco secreta, estivera no polo oposto da política nacional ao lado dos setembristas, liberais de esquerda que defendiam a Constituição de 1838, bem mais progressista do que a Carta Constitucional. Por exemplo, nesse documento o poder do monarca era bem mais limitado, não existindo o poder moderador. Curiosamente, em 1842, após uma visita ao Porto, onde os cartistas venceram a variação daquele município, Costa Cabral decide mudar de lado e proclamar a restauração da vigência da Carta Constitucional como o documento legislativo maior do Estado português. Ao mesmo tempo, em Lisboa, ocorre um golpe militar protagonizado pelo Duque da Terceira. A Rainha Dona Maria II não tarda em proclamar a restauração da Carta e em convidar o Duque para presidir ao governo. No entanto, na qualidade de ministro do reino, o verdadeiro chefe é Costa Cabral. O caminho estava aberto para o ministro implementar as suas políticas. E em 8 de setembro de 1845, ao ser elevada a dignidade nobilitária de Conde Tomar, Costa Cabral sente que tem em si todos os poderes. E tem razões para isso. A Rainha parece muito feliz com a restauração da Carta Constitucional criada pelo seu falecido pai e demonstra-lhe confiança total para a condução do leme da política de Portugal. Apesar disso, a oposição era muita e Costa Cabral é uma figura bastante controversa. Ações como o fecho do parlamento durante longos meses, inúmeras prisões de opositores, apreensões de publicações e o aumento desmesurado de impostos sobre a população, com o intuito de modernizar o Estado português, contribuíram certamente para o ministro ser odiado por grande parte da sociedade de Portugal. A intenção, mesmo que muito meritória, de transformar Portugal de um país rural num país moderno, traz graves problemas. A população não compreende que a força braçal tenha de ser substituída por máquinas a vapor, nem tão pouca necessidade se aumentarem impostos para construir estradas. Se o copo da paciência do povo estava quase a transbordar, a gota de água final cairia no início de 1846. Finalmente, são feitas tentativas para implementar as leis da saúde, redigidas anos antes, mas que nunca tinham saído do papel. Nessas leis é estipulado que todos os enterramentos dos defuntos têm de ser precedidos pela atribuição de bilhetas, ou seja, licenças passadas pelas novas autoridades de saúde a autorizar o sepultamento, o que acarreta custos acrescidos para as populações. Pior do que isso, o costume piadoso de sepultamento dos fiéis nas igrejas passa a ser proibido. Os enterros terão de ocorrer em cemitérios públicos, grandes descampados criados para esse efeito. Se os cemitérios ainda não estiverem construídos, faz-se a sepultura no adro da igreja. As populações rurais ficam atónitas com a tentativa do Estado Liberal em mandar nas suas tradições mais sagradas. Quem são eles para as obrigar a enterrar os entes queridos como um cão ou um gato. Embora contrária a essa norma e a ingerência do novo Estado em assuntos que antigamente apenas assim lhe diziam respeito, a Igreja Católica tem uma postura bem mais contida do que a dos leigos e, pelo menos num primeiro momento, não ousa confrontar o governo na aplicação dessa lei. No dia 20 de janeiro de 1846, na freguesia de Fontarcada, Conselho de Póvoa de Lanhoso, um grupo de mulheres comparece ao enterro de José Joaquim Ribeiro, homem de boa reputação daquela região. Ao constatarem que o sepultamento defunto ocorreria no adro do mosteiro, então a Igreja Matriz da Paróquia, e não no seu interior, as mulheres começaram a exaltar-se e a mostrar intenções de abrir a cova no interior do mosteiro com as próprias mãos. Felizmente, o comissário da Junta de Saúde, ali presente, conseguiu apelar ao bom senso do mulherio e, pelo menos daquela vez, não ocorreu o escalar da tensão, mas começavam a haver sinais preocupantes de fim de paz social no Minho. Dois meses depois, na mesma freguesia, as mulheres comparecem novamente a um funeral. Desta vez, a Ingrácia da Silva, a senhora a sepultar. A fase inicial do funeral decorre com a maior normalidade. É realizada a missa de corpo presente, conforme os preceitos católicos, e as mulheres assistem à cerimónia com a tranquilidade possível no momento de compreensível luto. No fim do ofício divino, sem que nada o fizesse prever, o grupo de mulheres liderado por Maria da Costa, Doroteia de Araújo e Ana Joaquina da Rocha, obrigou o pároco João de Araújo a sair da Igreja. Sem mais demoras, deram sepultura ao cadáver ali mesmo. E lá fora, o padre protestava em vão. Não teve alternativa a não ser retirar-se para a sua terra, na freguesia de Moreira, em Guimarães, e não regressou à paróquia durante algum tempo. Apenas quatro dias depois, em 23 de março de 1846, é a vez de Custódia Teresa do lugar de Siméns ser sepultada na freguesia de Fonte Arcada. No dia anterior, as mulheres tinham corrido com um infeliz comissário de saúde do concelho, impedindo-o de examinar o cadáver e atribuir a bilheta de enterramento conforme o exigido pela nova lei. Pelas 10 horas da manhã daquele dia de início de primavera, muitas pessoas aguardavam, junto da capela onde o corpo da defunta fora depositado, o começo do cortejo fúnebre para a igreja do mosteiro. Podemos imaginar aquele dia como um dia típico de funeral de uma aldeia minhota do século XIX, onde o silêncio sepulcral do luto era apenas abafado pelo choro das carpideiras e o chilrear dos pássaros. De repente houvem-se gritos e buzearia. Primeiro distantes, depois cada vez mais próximos. Perigosamente próximos. Quando o cura da freguesia, João Martim Lopes, se preparava para sair com um cortejo fúnebre, um numeroso grupo de mulheres armadas até aos dentes, com forquilhas, varas, machados, chussos e outras alfaias agrícolas, decide trocar a paz do lar pelo tumulto do mutinho e interromper o funeral. Sem contemplações, após vocifrarem impropérios contra os empregados de saúde presentes, apoderam-se do caixão e conduzem-no ao mosteiro a cerca de um quilómetro de distância. À frente do cortejo a segurar a cruz, segue Maria Angelina Natural de Simões, com cerca de 20 anos de idade. Com compreensão robusta provocada pelo árduo trabalho do campo, esta mulher é considerada por vários autores como a figura feminina que inspirou o nome como que ficou conhecida à Revolta da Maria da Fonte. Mesmo que o tempo tenha apagado as provas, ela pelo menos reúne os requisitos mínimos do título. Tem o nome Maria e é originária da freguesia de Fonte Arcada. Se abreviarmos o nome da freguesia, conseguimos chegar à palavra fonte. Independentemente de ser ela ou não a nossa Maria da Fonte, o certo é que ela é uma das mulheres que lidera o mutim daquela ocasião. A meio do caminho passam pelo administrador do conselho, que incapaz de contrariar a desordem, apenas a relembra timidamente do erro e violação da lei que estão a cometer. Em resposta às amutinadas gritam palavras de ordem, que algumas testemunhas da época indicam serem as seguintes. Viva a rainha! Abaixe os cabrais e as leis novas! Após realizarem o sepultamento no mosteiro, retiraram-se para as suas casas. Na manhã seguinte, o regidor da freguesia recebe do administrador do conselho ordem para capturar três mulheres envolvidas no mutim. A meio da tarde elas estão nos calabouços. No entanto, ao invés de apaziguar a contestação, o administrador de pova de Lanhoso consegue o feito de espultar a rebelião aberta das mulheres daquela vila. No dia 26, o juiz António Joaquim de Sousa, acompanhado por um delegado, um escrivão e um oficial de diligência, chega ao mosteiro de Fontarcada para ordenar ao padre e ao coveiro a exumação do corpo de custódia Teresa e o seu enterramento no hadro, conforme o previsto na lei. Era sexta-feira, tempo de quaresma, e vários paroquianos estavam no templo com o objetivo de se confessarem e se prepararem para a Páscoa. Pouco tempo depois, quando os coveiros começaram o seu trabalho, 300 mulheres armadas com foices, varapaus e chussos encaminharam-se para a igreja. Dois magistrados correram para fora, mas não foram a tempo de evitar por completo a multidão revoltada. Uma mulher com a alpadeira de algebarrota atingiu nas costas com a sua pá de forno o juiz, enquanto o escrivão ficou sem chapéu. Mas lá conseguiram escapar sem consequências de maior. Dentro da igreja, os coveiros, talvez por serem mais afoitos ou ignorantes acerca do perigo que os vinha abraçar, continuavam os seus trabalhos. Quando as camponesas entraram no templo, correram-nos à pedrada. Os sinos tocavam sem cessar e pareciam incitar a adesão de mais mulheres ao ajuntamento. O mar revolto ia crescendo e à frente a famosa Maria Angelina, com duas pistolas à cintura e uma clabina no punho, guiava a multidão até aos passos do concelho da Póvoa de Lanhoso. Iam libertar as companheiras presas. Ao longo do trajeto, homens armados observavam o cortejo com mais de um quilómetro de extensão. Estão preparados para as auxiliar em caso de necessidade. Quando chegaram ao edifício dos passos do concelho, as revoltosas subiram a escadaria de pedra e abriram as portas da sala de audiências a golpes de machado. Após desfazerem a porta, arrombam um alçapão que comunicava com o cárcere e conseguem soltar as companheiras. Depois dirigem-se para a casa do administrador, mas como não o encontraram, fizeram uma fogueira compapelada. Uma das presas libertadas tentou incendiar a casa, mas foi rapidamente censurada pelas companheiras, que a correram a apagar o incêndio. A vingança era contra as pessoas, e não os seus bens. O administrador do concelho estava chocado com o ocorrido, e apressa-se a informar o governador civil acerca dos recentes acontecimentos. Dessa vez, o governador apercebe-se da gravidade da situação, e ordena que 50 soldados do Regimento de Infantaria 8, comandados pelo Tenente da Borda, marchem de Braga em direção à Póvoa de Lenhoso. Apesar destemido, o Tenente não era parvo, e bem sabia que 50 soldados eram incapazes de conter uma rebelião que já ultrapassaria o milhar de insurgentes. Também não tinha a mínima intenção de desencadear um mar de sangue. Talvez algumas daquelas mulheres fossem mesmo familiares dos seus militares. Aguardam a acalmia da situação, e só entram na vila na calada da noite, quando tudo já estava silencioso. Nos dias seguintes, a revolta espalha-se para os concelhos vizinhos, e a força do Tenente da Borda acorreu às notícias da revolta em Vieira do Minho. No mês seguinte, após um breve momento da acalmia, os tumultos regressaram em força principalmente no distrito de Braga, e sempre que havia um funeral. No dia 7 de Abril, o paroco da freguesia de Galegos é suspenso das suas funções pelas autoridades eclesiásticas por ter sepultado um defunto dentro do templo. Uma desordeira Josefa Caetana envolvida nesse acontecimento é capturada e enviada para Braga, com o intuito de evitar a repetição do episódio ocorrido alguns dias antes. Quando receberam essa notícia, as revoltosas armadas com os instrumentos agrícolas do costume, conseguem resgatar a companheira das mãos da polícia na Serra do Carvalho deste. Mais uma vez a situação estava a escapar do controle das autoridades. O Minho assemelhava-se cada vez mais a uma perigosa terra sem lei. Não satisfeitas com a libertação da companheira, as revoltosas invadem a casa do regedor que, entretanto, tinha fugido. Ali só encontram a família dele. Após receberem promessas da cessação de perseguição por parte do regedor, retiram-se. E o regedor cumprirá a promessa. Uns dias depois, o administrador do Conselho de Povo Adelanhoso, José Joaquim Ferreira de Melo e Andrade, renuncia ao cargo por entender não ter condições para continuar a exercê-lo. É substituído por Salvador António da Cunha Rocha. O novo administrador, homem muito astuto, não demora a negociar com as insurgentes. Promete não mais as perseguir, desde que elas retornem ao sossego do lar. E elas retornarão. Porém, ao contrário do que o administrador pretendia, a revolta do Minho não termina, apenas entra numa nova fase. Os homens substituem as mulheres e várias fações opositoras do cabralismo, aproveitam-se do descontentamento para formar grupos armados, bem mais organizados e perigosos. Esses grupos invadem diversos concelhos importantes da região, como Guimarães, Ponte da Barca, Barcelos, Fafo, Povoa do Arzinho e Vila do Conde. Mais preocupante ainda, a revolta toma dimensões nacionais. Abrantes, Aveiro, Peniche e Porto Alegre também sofrem com os tumultos. Apesar do sucesso dos revoltosos, principalmente no norte, Praga resiste aos sucessivos ataques, mas com um infeliz custo de muitas vidas. No dia 20 de abril, Costa Cabral, em mais um gesto de prepotência, apresenta na Câmara dos Deputados duas propostas de lei, uma delas a autorizá-lo a usar poderes extraordinários para cessar a rebelião. Segundo as suas palavras, é preciso que os que se revoltam contra a ordem pública tenham a certeza de que a espada da lei há de cair sobre as suas cabeças. A lei é naturalmente promulgada, mas o deputado Joaquim António de Aguiar, um dos opositores, critica-a fortemente com a seguinte declaração A estes meios recorre a tirania, mas ela cedo ou tarde vem a ser a vítima, sem muitas vezes prolongar mais a sua existência. Sem se deixar atemorizar com as palavras do Cabral, Padre Casemiro Vieira, adepto da causa de D. Miguel, comanda um grupo de revoltosos no norte do país. Chegará a comandar uma guerrilha de cerca de 3 mil homens de armas, sob o título de Defensor das Cinco Chagas e Comandante-Geral das Forças Populares do Minho e Trás-os-Montes. Se vos interessar e continuarem a achar que este trabalho tem algum sentido, poderei um dia explorar a sua participação neste período da história de Portugal. Grupos como o do Padre Casemiro, mais ou menos armados, surgem um pouco por todo o território nacional. Conseguem formar juntas populares que tomam o poder em diversos municípios do país e substituir as administrações afetas ao governo. A primeira junta a formar-se é de Vila Real, no dia 10 de maio. Muitas outras surgirão de norte a sul do país. Costa Cabral parece ciente da gravidade da situação e apela à divisão militar do Porto para colocar fim à revolta de uma vez por todas. O Regimento de Infantaria 16 parte Lisboa em direção ao norte para auxiliar as forças leais ao governo. Para o norte parte também o próprio irmão de Costa Cabral, Bernardo da Silva Cabral, com o intuito de dirigir as operações. Mas a campanha será desastrosa. A divisão de Vinhais incumbida de tentar sufocar a revolta em Vila Real adera ao movimento dos revoltosos. No Porto irrompem numerosos motinhos e os militares são incapazes de abafar o clamor do povo. Derrotado, Silva Cabral retira-se para Lisboa, onde chegará no dia 17 de maio. Após esse acontecimento, o Conselho de Ministros reúne-se de emergência com a presença da Rainha. Curiosamente, Costa Cabral não é afastado pela oposição onde se inclui o ilustral Meio da Garrete, mas pelo Duque da Terceira. Até então, uma figura pouco mais do que decorativa no panorama político português, o Duque declara impossível a continuidade do Conde de Tomar e do seu irmão, e justifica a rebelião com a oposição do povo aos Cabrais. No dia 20 de maio, a Rainha, muito pesarosa e contrariada, não tem alternativa a não ser demitir Costa Cabral. Ele partirá com o irmão para um breve exílio em Espanha. Porém, ao contrário do pretendido, a saída do Ministro do Governo não é suficiente para solucionar a revolta. Em outubro desse ano, rebentará uma penosa Guerra Civil, conhecida por Patuleia, mas isso é um assunto para vermos numa próxima vez. Obrigado pelo apoio. Não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal para acompanhar este projeto. Até ao próximo vídeo.